Alexandre XRE 300 Mais um passeio noturno A bordo da nossa Versys 650 ABS Tura Ah, choveu por aqui Acho que foi uma chuvinha passageira Não vou ligar o farol aciliar aqui para não afuscar os colegas Bem que tem alguns que merecem Achei que aqui não choveu não Vou adiantar o serviço que essa turma aqui Sei não E aí galera A Yamaha descontinuou Ou está descontinuando A XJ6 Uma excelente moto Muito bem vista Pela galera que gosta do barulho dos 4 canecos A Yamaha deixa no lugar a MT-07 Mas Quem gosta do som dos 4 canecos Não Não vai gostar do som dos 2 canecos O som é bem diferente Não que um seja melhor que o outro São só diferentes São só diferentes E cada um gosta do seu estilo O som é bem O que estiver achando ruim O problema É que existe Existem outras motos Existem outras motos 4 canecos Mas Mas A explicação da Yamaha é convincente A própria Yamaha assumiu Que a moto estava ultrapassada Em tecnologia Com relação as motos atuais E ela sugere que a MT-07 E ela sugere que a MT-07 O Céu O Céu está esquisito ali Tá Acho que eu vou levar a chuva Ui papai Que uma nuvem pra valer O que vocês acham? Qual a moto 4 cilindros Que substituiria bem a XJ6 Olha A chuva chegou aqui Vou me deitar aqui na bolha Pego menos Menos Água Na câmera Tá melhor Vamos ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Ali na BR232 eu encerro o vídeo O rapaz ali está vestindo a capa de chuva É isso aí, uma boa noite para vocês Obrigado por acompanhar o vídeo E até amanhã, se Deus quiser